né? Mas foi uma harmonização perfeita, Quanta Luz é uma música belíssima, belíssima. Bom, aos nossos internautas, às nossas internautas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, a gente agradece aí ao Derni, da TV Espírita Nosso Lá de Vitória da Conquista, a todos que irão assistir essa palestra, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com Jardel Portela, que é de Salvador, palestrante espírita, com o tema Amai-vos e Instrui-vos. Seja muito bem-vindo e a palestra é toda sua. Olá, boa tarde novamente, boa tarde a todos, boa tarde a todas, para mim é uma satisfação poder estar falando para vocês, para essa nossa Bahia, para esse nosso Brasil, para esse nosso mundo, poder levar um pouco mais de luz àqueles que no momento precisam, necessitam, estão passando por alguma dificuldade. Estaremos aqui com um tema belíssimo, né? Temos como apoio principal o Evangelho do Cristo, o Evangelho Consolador, no capítulo 6, Cristo Consolador, e também temos Emmanuel lá com o livro Consolador, psicografado por Chico, onde nós podemos estreitar os laços com um tema tão bonito, tão belo, né? E lembramos também da nossa história com esse, com esse espiritismo, né? Já que Guanambi, a cidade irmã, ali ao lado de Caetité, a nossa cidade querida, onde os nossos passados já vieram ali na fundação do Centro Espírito, Aristides Espínola, a família Agumes, que até hoje está à frente, né? Meus primos, tios, parentes, amigos, sejam todos abraçados aí em Caetité, no Aristides Espínola, e outras casas, que eu sei que em Caetité também existem outras casas de espíritos, todas as casas de espíritos que nos acompanham nesse momento. Esse, esse breve histórico aí da nossa caminhada reencarnatória, estando aqui na Terra. Amai-vos e instrui-vos, eis que temos que estar atentos, não mais do que nunca, agora, quando estamos abrindo o milênio, né? Pouco mais de 20 anos abrindo esse milênio para essa grande transformação que está acontecendo no mundo, no planeta, no órbito terrestre, né? Essa transformação de planeta, de provas, expiações, tal prova, estamos passando agora com essa pandemia, né? Nessa expiação e nos transformando para um planeta mais alegre, mais feliz, para um planeta que vai ser considerado nesse milênio ainda, creio eu, o planeta de regeneração. Amai-vos e instrui-vos, amai-vos e tenhamos toda a consolação do Cristo através do seu evangelho. Amai o próximo como a si mesmo e é preciso que tenhamos a consciência do que somos, que somos caminheiros de uma vida inteira. para nós espíritas, vivos eternamente, criados por Deus Pai, aquele que nos deu a individualidade. Somos espíritos, sim, vivendo uma experiência na carne e essa oportunidade de estarmos encarnados como tantas outras que já tivemos é para o nosso engrandecimento, para o nosso aprendizado, porque um dia habitamos nos três reinos. Tivemos no reino mineral, tivemos no reino vegetal, tivemos no reino animal e agora estamos aqui no dito reino, entre aspas, ominal. É o reino do domínio do espírito do homem habitando a matéria. Amai-vos, irmãos, para que possamos estar no caminho certo, no caminho da luz. Então, o mandamento do Cristo nos convida a isso, a estarmos debruçados sobre amar a quem queira e esteja ao nosso lado. Tenhamos essa obra bendita do evangelho do Cristo desde quando? Ele, quando esteve entre nós, nos deixou esse legado. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, como Deus único, estamos aqui para deixar e criar a ideia do amar ao próximo. E amar e instruir-vos, por quê? Porque a evolução do espírito não se dará apenas pela intelectualidade. Já se fala em modernidade, já se fala em tecnologia, já se fala no mundo virtual. São tantas evoluções, são tantas conquistas, são tantas descobertas pela humanidade, mas não há uma folha que caia que não seja por obra de Deus. Já sabemos disso. Então, o que que nos falta? Nesse momento, estamos conquistando, através da nossa inteligência, tudo aquilo que o homem pode, dentro dos seus limites, claro, do limite da ciência do homem, conquistas para a melhoria da sua saúde, da sua dignidade, dos processos de vivência no mundo, e estamos aí cada vez mais com essas conquistas, na saúde, na educação, mas isso basta. Se não houver amor, isso tudo se perde. Nós sabemos, diz Emmanuel no Consolador, quando ele nos chama a atenção de que não basta ter a intelectualidade, nós temos que ter também a moralização. O espírito cresce com moralidade e moralidade nunca é em excesso, porque todos os princípios que aí regem, a partir do processo de moralização, nos encaminhará para o nosso conhecimento pessoal e o nosso engrandecimento. Amar ao outro significa a doação, estar diante daquele que ainda carece de, em vários sentidos, de conhecimento. Nos foi dado, há pouco mais de 150 anos, vivemos o Espiritismo. Vivemos mil e oitocentos e sessenta anos, aproximadamente, ainda na escuridão, quando não na escuridão, na penumbra, na falta de claridade, a ausência da luz, porque estávamos caminhando sem rumo no mundo, né? Mas o Cristo nos disse que enviaria o Consolador. Eis que nos chega o Espiritismo Consolador para, de uma vez por todas, dissipar as cortinas, fazer com que nós enxergamos a realidade do que somos. Sim, somos Espíritos reencarnantes, somos Espíritos, por hora, vivendo uma experiência na carne, mas sabemos que estaremos brevemente na nossa matriz, naquilo que realmente nós somos. somos, sim, Espíritos libertos, criados simples e ignorantes por Deus, nosso Pai, mas que hoje, na nossa caminhada, já nos encontramos despertos à realidade do mundo espiritual. Então, hoje, com o conhecimento que temos, nós, Espíritas, que acreditamos na vida após a vida, não mais acreditamos na morte, colocamos a nossa vida em pró desse renascimento para a vida espiritual. Por quê? Porque na casa do Pai há várias moradas. Ainda como homem da lei, ignorávamos esse fato. Ainda como homem da lei, que foi convidado por Jesus a estar de novo reencarnando, terás que nascer de novo. E ele, na sua ignorância, entendia de que como ele poderia voltar ao ventre da mãe? Nessa passagem do evangelho, nós criamos grandes ensinamentos para a realidade do que somos. Sim, como Espíritos imortais da nossa caminhada, os processos reencarnatórios nos constroem e reconstroem, objetivando o nosso engrandecimento. Ainda há muitos no nosso planeta que desconhece essa realidade do mundo espiritual. Ou até mesmo, desconfiam a ver algo após a vida. Mas não se veem como Espíritos. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros e amai-vos a si mesmo. Então, agora, eu vos convido a consciência de ti, a consciência de você mesmo, de estar presente, abrindo a sua inteligência, a sua intelectualidade, para o Espiritismo Consolador, que vai lhe traçar os caminhos para essa possibilidade infinita de engrandecimento, de moralidade e de praticar as virtudes que um homem de bem pode ter. Claro que não somos perfeitos. Longe disso sermos perfeitos. Mas Jesus, na sua caminhada conosco, nos deixou esse legado do seu Evangelho. E é nele que nós revivemos essa realidade. É ele que é a nossa bússola. É ele o nosso guia, o Consolador, o Evangelho do Cristo, nos colocando no caminho da verdade. Nos convidando a todo momento a amar. Quem mais amou? Que nós conhecemos o próprio Cristo. Amou a tudo e a todos. Ele nos deu um legado incrível para a nossa evolução. Passados mil e oitocentos e sessenta anos, eles nos colocam o Espiritismo para falar do mundo espiritual, da casa do Pai, em tempo certo, em hora certa. No momento onde a humanidade passava por transformações, nascia também em paralelo o materialismo, o envolvimento das religiões com a população, se dava uma queda, se dava uma trégua, onde a ciência cresce para explicar tudo o que existe. Nasce também ali, na ebulição desse momento, o Espiritismo. Uma codificação por Allan Kardec, nos trazendo essa luz. E lá, no seu cerne, vamos encontrar a lição maior, no capítulo seis do Cristo Consolador, Amai-vos e Instruí-vos. Bom, moralização é tudo para o Espírito. É onde nós conquistamos a possibilidade de engrandecimento nessa escada para a ascensão espiritual. Falamos muito no Espiritismo em evolução. Em evolução do Espírito, é a nossa evolução, eu gostaria de evoluir, mas como se dá essa evolução? Com conhecimento. Toda casa espírita nos convida aos estudos do Espiritismo, nos convida a entrarmos em nós mesmos para a abertura dessa consciência, do entendimento do que somos. Nós temos a filosofia espírita, nós temos a ciência espírita e nós temos o evangelho segundo o Espiritismo para nos consolar. Quantos de nós foram atraídos para o Espiritismo, curiosos pelos romances espíritas, onde se fala da vida futura, da reencarnação, dos processos que operam em nossas vidas encarnados e desencarnados. Quantas, quantas e quantas pessoas adentraram ao Espiritismo após ter lido Zíbia Gasparetto, Violeta na Janela, Alcione, Espinho do Tempo, romances que traduziam a verdadeira história do Espiritismo. Nosso querido André Luiz, com a saga dos treze livros que vem nos transmitindo como verdadeiro repórter do mundo espiritual, a verdade que nos cerca desde sempre na vida que seguimos. Então, vejamos como nós éramos ainda crianças engatinhando no mundo espiritual, ainda encarnado por não entender e esse véu foi retirado das nossas vistas e hoje nos entendemos aqui nessa casa espírita, em toda casa espírita, como aqueles que estudam o Espiritismo, que divulgam a doutrina e levam aos seus corações com amor, com dignidade, com respeito, o entendimento de que somos sim Espíritos caminhantes, reencarnantes e idas e vindas para a nossa evolução, para o trabalho de moralização do Espírito. Esse sim. A moralização nos eleva em pensamento e nos coloca diante de nós mesmos e diante de Jesus Cristo, aquele que é o nosso mestre divino, que é o Espírito mais evoluído, que temos condição de conhecer e estar próximo de nós. Claro que Deus, acima de tudo, mas como diz lá na nossa lição do Pentateuco, né? Na obra espírita, a pergunta, né? É sempre bom dizer, né? Quando se faz a pergunta, não é quem é Deus, mas o que é Deus? Os Espíritos respondem que ainda temos dificuldades para entendê-lo no momento, porque nós estamos por descobrir tudo isso que nos cerca. Não é assim com as ciências? As ciências do homem avançam a todo momento. É nanopartícula, é aparelhos muito potentes hoje que mapeiam o DNA, são os nossos computadores, é a internet, a capacidade que ampliou da comunicação, mas ainda assim carece de ir por trás disso tudo o homem para construir tudo isso. E tudo isso é herdado da sua sabedoria, da sua moralidade, da potência que temos para entender tudo o que nos cerca, através das forças físicas, químicas, das ciências naturais que nos cercam. Ainda assim, há muito que se descobrir, há muito que entender essa natureza e como ela se brinca com a realidade. Temos hoje a física quântica para tentar explicar alguns aspectos que ainda estão longe de se coadunarem com a física da relatividade que nos acompanha. Dito isso, falamos aqui do instruir-vos, mas para nós espíritas, ou melhor, para nós cristãos, que seguimos o Cristo na sua realidade do evangelho, é preciso evangelizar-se. É preciso não só repetir as palavras do Cristo no evangelho, mas é preciso viver o evangelho, é preciso conhecer cada palavra do evangelho para exemplificar em vida aquilo que o Cristo nos ensina através de todos aqueles ensinamentos. Mas ainda somos as crianças que ainda colocamos o dedo na tomada, estamos engateando em matéria de crescimento espiritual. Mas o Cristo consolador na sua infinita misericórdia, sempre nos consolando, sempre colocando sua mão misericordiosa, nos acolhe e nos coloca no caminho certo. No passado, sofrimos mais porque acreditávamos num Cristo, não um Cristo consolador, né? Mas um Cristo, um Deus que era preciso temê-lo porque ele nos castigava. Isso tudo caiu por terra, porque antes nós criamos no processo do verdadeiro inferno, era a luta da dualidade entre o bem e o mal. Hoje conhecemos as atrevidades da vida, conhecemos as possibilidades da existência do mal, porém com uma outra visão, uma visão um pouco mais dissipada de uma realidade fantasiosa, sim da realidade de instrução, daqueles que ainda não têm o conhecimento, a inteligência para compreender a grandeza do Cristo e ainda estão em queda praticando o mal. São os nossos irmãos que por hora, mesmo encarnado ou desencarnado, não deixam ser eles espíritos e ainda se adaptando. Mas, como eu tinha dito lá na frente, estamos passando por essa revolução. O que nós estamos vivendo agora? Precisamos amar mais. Essa pandemia nos juntou, nos juntou, aglutinou as famílias, trouxe todos para bem perto uns dos outros, aprendendo nossas possibilidades e aprendendo a amar. Por antes, tínhamos desacordos, tínhamos nossas rixas, não sei o da própria família, mas por que a família? Amai-vos, a família, verdadeira escola da vida, nos convidando ao amor, irmão com irmão, pai e filhos e todos procurando, em essência, amarmos uns aos outros. Mas as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades ainda não nos permitem amar completamente. Sim, temos amor pela nossa família, mas perceba você que ainda precisa um pouco mais de amor, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão do outro que te cerca. Mesmo que ele seja seu irmão, laços co-sanguíneos, né? As nossas esposas, nossas companheiras, companheiros, a convivência diária no seio dessa família, é a escola da vida nos convidando a amar. Quantos casamentos se desfizeram agora, em plena pandemia, quando nós estávamos mais juntos, existindo ainda uma intolerância de um para com o outro. Depois de anos convivendo juntos, resolvem separar nesse momento de pandemia. O que faltou? Foi o amor? Talvez não. Faltou um entendimento do que o amor faz conosco. No cuidar, no trato, na vida, e olhar para aquele outro que nos acompanha nessa caminhada, tolerância, respeito, coleguismo, amizade. Então, nós vamos pegando do trato cotidiano, as nossas vidas cotidianas, disso que é o seio da família, e vamos elevando o nosso pensamento para a lei do amor. Por que que nos impede tanto de amar? Por que ainda os nossos corações se apertam diante dessas pequenas dificuldades de amar? Quando o Cristo nos prega a todo momento que devemos ter o conhecimento em torno do que é o amor, e é preciso também instruí-vos para o conhecimento de como exercitar esse amor. Então, o entendimento de você mesmo, o entendimento de si próprio, essa oportunidade que você se dá para estudar o evangelho, vai tendencialmente entronizando a possibilidade e entendendo melhor a lei maior, que é a lei de Deus, que é a lei do amor. Vamos estudando, vamos nos cercando de saberes, e o Espiritismo lhe convida. A todo momento, em toda casa, nós temos nossos cursos para quem está chegando, o Espiritismo básico, aquelas turmas que já estão mais avançadas, as obras espíritas, o Pentateuco, as obras auxiliares, os romances, tudo isso que vem a colaborar com instruí-vos para o quê? Para a sua moralização. Outras pessoas adentram a casa espírita, já em verdadeiras perturbações. Perturbações de todas as ordens. Por hora, podem ser perturbações espontâneas, momentâneas, particularizadas naquele ser. Por hora, são perturbações já do seu nascimento, que, através dessa reencarnação, será o objeto de estudo e de perseverança para promover, nesse espírito, as suas dificuldades, escadas para seu conhecimento. E, variavelmente, todas essas dificuldades que enfrentamos num planeta como o nosso, classificado como prova de expiações, nos colocam no caminho para o entendimento disso. Quantos corações sofridos nesse momento por não entenderem o que se passa no nosso planeta. Essa transformação, dado que um único vírus, tem causado tamanho transtorno, ou melhor, né? Uma quantidade imensa, uma coletividade de nos encarnem, nos convidando a todos a sermos serenos, calmos e compreensivos diante dessa temeridade causada por uma pandemia. Esse convite à aglutinação das famílias, de compreensão dos fatos, estar diante de uma evolução espiritual. Aqui, os desencarnos coletivos convidarão, certamente, todos os espíritos a estarem no mundo espiritual para arguírem a sua realidade. Eu lhe pergunto, estando eles no mundo espiritual, terão condições de reencarnar aqui na Terra? Alguns sim, certamente, porque já estão no caminho do entendimento da espiritualidade e do processo de espiritualização. Já tem possibilidade de regeneração, de uma outra oportunidade reencarnatória estarem habitando de novo o órbito terrestre. Mas uma parte desses espíritos não mais habitarão aqui. E assim será nessa entrada de milênio e durante o milênio. Haverá, sim, transformações na humanidade. Não foi assim nas grandes civilizações do passado? Nós já tivemos aqui os egípcios, tantas outras civilizações que eram América do Norte, América do Norte, América Central, os maias, que nós tínhamos conhecimento ainda da descoberta do novo mundo, que antes de Cristo já habitavam o nosso planeta. Nós tivemos os incas e tantas outras civilizações que habitaram os continentes conhecidos na época e ainda assim antes do Cristo e hoje já não habitam entre nós. Se essas civilizações, muitas delas, pelos estudos atuais, pelas ciências que nós descrevemos, contam que a época viviam verdadeiros, modernidade, viviam avançadas para o seu próprio tempo, construíram monumentos maravilhosos, que ainda não se tem ideia como foram construídos com conhecimento das ciências, com motivação, com racionalidade para suas funções específicas, estão aí para provar de que outras civilizações já habitaram o nosso planeta. E eu lhe pergunto, será que será que a nossa será a eterna conquistadora desse planeta? Já estamos vendo um momento pandêmico. Sim, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar daqui para frente. A população cresce em número, nós já estamos vivenciando as questões do planeta e o seu sistema de controle térmico, o aquecimento, a interferência do homem na natureza, tudo isso vem transformando o nosso planeta. E o que será o futuro? Já que estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem são os habitantes do futuro? Ou melhor dizendo, quem serão os espíritos que aqui habitarão? Só o futuro dirá. Mas o que sabemos? Instruídos pelos espíritos superiores de que essa transformação acontece na abertura desse milênio. Esse milênio os convida para a evangelização, os convida para o conhecimento do espírito. É preciso estar ciente de si como sendo espírito vivendo a experiência na carne. Não nos cabe mais essa ignorância de nos entendermos, sim, como apenas uma crença de que estamos aqui para viver uma só vida. Então, eu convido a todos, através desse tema do capítulo seis, o Cristo Consolador, que diz, amai-vos e instruí-vos, porque nós estamos aqui, de alguma forma, levando a vocês alguns poucos conhecimentos do mundo espiritual. Levando para vocês a luz que ilumina os vossos, as vossas consciências para a doce claridade da vida, para que você possa sentir-se inteiro, inteiro como espírito. Eu vi muito nessa pandemia, durante as dificuldades que nós estamos passando, entre aspas, o povo espírita, né? Não sentiu grandes dificuldades em lidar com a pandemia, o que não é verdade. Nós sentimos, sim, dificuldades. O que pareceu aos olhos dos outros que nós não tivemos dificuldade é pelo entendimento que nós temos das vidas suscetivas. É o entendimento que nós temos e cremos de sermos seres reencarnantes. É o entendimento que temos de estarmos vivendo uma experiência no corpo humano, mas somos espíritos caminhantes. Isso já nos traz uma consolação para não temer aquilo que muitos ainda edificam em seus corações, na sua racionalização também, que é a ideia da morte, a ideia do fim, do extermínio. Nós espíritos acreditamos na vida após a vida. Nós não acreditamos na morte. Isso já é um consolo para vivermos melhor diante de todas essas dificuldades que todos nós passamos no conjunto. Não é porque somos espíritas e temos essa divergência daqueles. Não, nós passamos pelas mesmas dificuldades. Porém, nós temos uma fé raciocinada e essa fé que nos conduz a estarmos um pouco mais, digamos, conscientes do que está acontecendo, das possibilidades, da real possibilidade de estarmos desencarnando no cerne dessa pandemia também, porque não somos melhores do que ninguém. Então, o instruir-vos para descaminhar. Quantos de vocês estiveram em verdadeiro suplício da vida, nos momentos angustiantes, porque com o conhecimento mínimo do que era a pandemia, do que é o vírus da covid, esteve vendo o vírus em todos os lugares. Não se podia nem respirar que o vírus se fazia presente. Nós vivemos isso, porém, com instrução, com a informação correta, como é a realidade do vírus em relação ao seu processo de contaminação. Um vírus, ele só pode existir, na verdade, ele vai coexistir se existir um parceiro vivo, aquele onde ele possa estar ali convivendo. Se não existir a chamada célula viva, ele, como vírus, não tem como viver. Então, ele vai estar sempre habitando, desde o reino vegetal ao reino animal, e o reino ominal. O que aconteceu com esse vírus é que ele fez uma transição do reino animal para o reino ominal e causou todo esse desastre. Mas não há uma folha que caia que Deus não permita. Então, nós sabemos que, na nossa evolução, num planeta de transformação, de provas e expiações para a regeneração, as hecatomis aconteceriam, sejam tsunamis em um lugar, sejam terremotos, sejam furacões, sejam dificuldades da vida. O que nós estamos vivendo no Brasil? Uma seca, uma seca que tem atingido os nossos reservatórios hídricos, tem causado transtorno para a produção de energia, não tem permitido, inclusive, que regiões que já viviam com dificuldade, por estarem localizados dentro de uma área onde a incidência de chuva era menor, hoje vivem com mais dificuldade, porque a água realmente foi reduzida, as chuvas estão reduzidas na América do Sul. Nós estamos enfrentando essa dificuldade em plena pandemia. E sabemos também das dificuldades que serão para alimentar essa população crescente. Somos quase oito bilhões de habitantes, como será para alimentar toda essa população? Então, tudo isso já é uma visão futurista das dificuldades que estaremos enfrentando. Mas, em relação ao nosso crescimento espiritual, em relação à realidade de sermos espíritos, então nós, espíritos, colocamos essa realidade bem presente para olhar para a coletividade, termos consciência do que somos. Amar ao próximo como amar a si mesmo é ter consciência ecológica, de sustentabilidade, de estarmos nos posicionando diante da dificuldade do coletivo, do todo, como foi nessa pandemia. Nos colocamos espontaneamente à condição de prisioneiros das nossas residências para evitar aglomerações, estamos sempre acompanhados dos processos que evitam que esse vírus se replique. É uma contribuição que nós estamos dando. E vimos também que há uma dificuldade por ignorância, talvez, de alguns que não entendendo que isso faz parte de cuidar um do outro, ou amai-vos uns aos outros. Então, foi preciso tamanha campanha para trazer aos olhos daqueles que não entendiam um grau de entendimento a respeito do que é viver uma pandemia. E tantas outras mazelas que nós já vivemos no passado em relação à coletividade. Então, o espiritismo, nós espíritas, principalmente nesse capítulo 6, o Cristo Consolador, nos convida, né? Como tema, amai-vos e instruí-vos a estarmos conhecendo quem somos. Para quê? Para levar ao próximo um pouco de luz, de entendimento de si mesmo. Então, hoje, falando aqui pra vocês nessa TV, né? Que segue pela internet, podemos estar alcançando lares em todo o planeta, né? Estamos falando na língua portuguesa, podem existir centenas, milhares de pessoas, né? Que possam assistir esse vídeo no futuro e se interesse pelo tema espiritismo. Então, estamos falando para, inclusive, para aqueles que não conhecem o espiritismo, para trazer a ele a ideia de que somos espíritas da religião dos espíritos, que acreditamos na reencarnação e nos entendemos como espíritos reencarnantes. É fundamental entender isso. Quantas vezes nos colocamos diante do mundo com o nosso conhecimento, mas não pensando nessa possibilidade de estarmos vivendo a ideia de sermos espíritos. Porque, aprisionado na matéria, desconhecemos, às vezes, os limites que podemos ter e nos limitamos a pensar somente quanto na matéria. E, nos limitando assim, agimos como a matéria nos proporciona. E, às vezes, até de maneira equivocada. Alguns diriam na maneira do mal. Eu diria na maneira equivocada porque somos aprendizes ainda do amar. Somos aprendizes daquilo que o Cristo, o nosso grande mentor, nos deixou um legado através do seu evangelho. E aí, essas lições do evangelho que vem vivendo e revivendo em nossas mentes através dos estudos, é que vai nos colocando diante do caminho certo, da porta estreita, para o abandono da porta larga. A cada dia, estamos nos convencendo através dos estudos do que somos. Nos convencemos. Por quê? Porque vamos nos instruindo, entendendo quantos de vocês, há pouco tempo, adentraram no Espiritismo, não tinham conhecimento de tantas outras coisas que antes não lhe favoreciam, ou melhor, conhecimento de coisas que não sabiam como usar. Vindo ao Espiritismo, tiveram conhecimento da vida espiritual e como se dá a vida espiritual e, principalmente, de que o Espírito evolui a partir da sua moralidade e isso precisa conhecimento. E, dentro do conhecimento, o evangelho, o evangelho do Cristo para o seu crescimento. E aí, se viu em queda, lhe trouxe o quê? A culpa, a culpa pelo passado, onde, digamos, exerceu o seu direito de ignorante e está vivendo apenas no mundo encarnado, material, sem visão do futuro, de uma visão espírita. Quantas vezes, em palestras, eu estou conversando com vocês e eu falo, por exemplo, do aborto, que é uma seção tão incomodativa, porque nós, espíritas, entendemos que o aborto não deve ser praticado. Ah, mas vocês são contra a mulher? Não, nós não somos contra a mulher, nós somos contra a retirar a vida de um ente que vive, reencarna no processo, porque sabemos que, a partir da fecundação do óvulo, ali já se dá o processo reencarnatório de início. No momento que se faz o aborto, se perde a oportunidade de reencarnação. Muitas vezes, trazendo para aqueles envolvidos um desastre reencarnatório que opera de interesses mútuos para que aquilo acontecesse. E aí você lê um livro, um livro de André Luiz, para entender os processos reencarnatórios. Isso lhe trouxe uma culpa, né? Aí eu posso falar para você que já se envolveu nessa questão do aborto. E aí, muitas vezes, vocês vieram me abordando ao final da palestra para falar como foi interessante saber que o processo é encarnatório, apesar do envolvimento do espírito, encarnante com o desencarnado, envolve tantas questões do amor de Deus, do amor do Cristo, nisso, que, inclusive, são verdadeiros resgates. Quando eu digo que, sim, lá na sua interesa de não conhecer os meandros da vida, do mundo espiritual, era ignorante da realidade de estar vivendo uma existência espiritual, desconhecia essa realidade de viver como espírito, com experiência na carne, ainda jovem, mal instruída, teve lá sua primeira gravidez, fora de um matrimônio, fora da essência habitual que cultuamos para uma vida estar chegando a nós, muito jovem, e foi levada, instruída, pelos próprios pais, ou pela mãe, ou por alguém que possa lhe instruir de que a vida seria difícil com essa criança, e você, inabilmente, porque não conhecia, tomou em mãos a ideia de praticar o aborto. Mais tarde, conheceu alguém, constituiu família, casou-se, e hoje é uma mãe exemplar, de três filhos maravilhosos, e adentrou para o Espiritismo, e traz no cerne, né, os três filhos encarnados, e um primeiro filho, que seria o quarto filho, né, o primeiro na ordem, que foi o aborto que você cometeu ainda lá na adolescência, com o coração apertado, dessa ideia de abandono, dessa ideia de não solicitude, dessa ideia do não amor, como pude eu ter feito isso com o momento reencarnatório daquele ser e tal, mal sabendo você de que um dos seus três filhos é o mesmo reencarnante de antes, não reconhecendo de que não foi por aquela oportunidade, naquele momento, e serviu para que abrisse os corações, e nós aprendêssemos com essa realidade, não só para você, na sua ingenuidade de adolescente, ainda muito jovem, ter tomado essa iniciativa, e agora está conhecendo os princípios da reencarnação, e está se sentindo culpado, e está conseguindo nos ouvir dessa realidade, e dizer para você, ainda que ainda possua alguma culpa, lembre-se que Deus, na sua infinita misericórdia, concedeu a vocês dois, ele inclusive, reencarnar, ainda não sei, dessa vez, na família, no momento mais oportuno, onde você se sentia mais fortalecida, então, não são quatro filhos, três encarnados em um, que foi o princípio do aborto lá atrás, dos três filhos, um é o mesmo que reencarnou, ai, que bom que você me disse isso, eu sempre notei que um deles é mais afeiçoado, e que eu me dedico mais, talvez tenha sido ele, não que eu seja o dono da verdade, mas podemos exercer, assim, o poder de explicar melhor o meandro do princípio reencarnatório, do princípio espiritual, então, trazendo esse pequeno aporte, essa pequena mensagem, para usar o tema aborto, que é um tema tão rico, dá uma palestra inteira, dá um seminário, para nós falarmos aqui, para trazer a ideia do amar-vos, então, você, enquanto não entendia que amar a si, né, e lá está escrito, né, que um cego não consegue guiar o outro, ainda cega lá atrás, hoje já não se encontra mais cega, já conhece os meandros do princípio que rege a lei do amor, e o espiritismo conseguiu abrir a sua mente para essa realidade, então, eu vos convido a amar uns aos outros, como a si mesmo, e vos convido aos estudos na casa dos espíritas, daquilo que pode lhe levar a melhor instrução para o conhecimento de si mesmo, uma outra questão a respeito dos nossos ditos obsessores, não nos esqueçamos que, enquanto estivemos encarnados, de quando o espiritismo chegou à terra, os espíritos aqui pertenciam a uma outra religião, não eram espíritas, a religião estava ainda no início, então, logo, eles que adotaram essa nova religião, trouxeram ainda no seu momento encarnatório, nuances, flagelos, dificuldades, culpa das suas outras religiões, fundando o espiritismo, então, ele foi ainda engendrado com algumas nuances de outras religiões. Passados 150 anos, encontramos, por vezes, dentro do espiritismo, pessoas que adentram o espiritismo, trazendo de outras religiões, ainda, digamos assim, vícios, dogmas, que não existem no espiritismo. De vez por outra, precisamos explicar, olha, tal coisa assim, assim, aqui no espiritismo, é entendido desta forma, para ressignificar os processos que o outro irmão, inadvertidamente, ainda não havia compreendido. Vivia a sua dificuldade do entendimento diferenciado do que o espiritismo prega para a realidade que vivemos hoje. O próprio espiritismo, através de Kardec, Kardec nos disse que vai ser reinventado, no sentido de haver uma releitura. Então, nós não costumamos mais, queremos estar habituados a não chamar mais os nossos irmãos em dificuldade no mundo espiritual, que, por vezes, nos seguem, nos consome nos nossos processos encarnatórios de obsessores, né? Nós costumamos chamar agora de espíritos pouco instruídos, os espíritos não inteligentes, né? Porque essa palavra obsessor ainda é muito usada por nós, mas ela traz, assim, uma conotação de mal, de dificuldade, quando, às vezes, até, nas nossas experiências mediúnicas, encontramos o espírito ali, dito esse obsessor no mundo espiritual, que é o pai em relação à filha, que desencarnou, desconhecendo o mundo espiritual e está no mesmo campo por amor. E ela, a filha, que ama tanto este pai, desconhecendo os meandros que nos unem, através dos nossos laços de amor, convidando este pai a estar sempre com ela, não permitindo ele que a abandone, mesmo estando no mundo espiritual. Se dá ali uma simbiose espiritual e fornecendo ali o que a gente conhece de obsessão boa, porque não intencionalmente ele está usando, ou melhor, sugando a energia dessa filha. Por isso que ela se apresenta, às vezes, no centro, com um processo de cansaço, com um processo de sentir que há algo diferente acontecendo, e, às vezes, e por vezes, reconhecemos de que ali tem um ente querido desencarnado, como o exemplo que eu dei agora, o próprio pai vivendo no mundo espiritual, né? Chamado de se estar sofrendo uma obsessão. Como pode um pai odiar a filha? Então, não seria o caso. Então, comecemos a entender que, por medo, por desconhecimento, durante muitos séculos, nós evitamos o mundo espiritual, porque sempre acreditamos que, por ele ser sobrenatural, ou não temos o verdadeiro entendimento, entendemos que aquilo é, por muitas vezes, o maligno funcionando, quando não é. Quando não é. O mundo espiritual, ele apenas brinca no mundo material. Perguntado aos Espíritos quanto influencia o mundo espiritual no mundo material, os Espíritos sempre falaram. Muito mais do que pode se perceber. Então, com essa instrução agora, com esse momento onde nós vamos estar aqui, revivendo o que estudamos na Casa Espírita, ou o que estamos aprendendo agora, ou pela primeira vez escutamos algo, no sentido de abrirmos a nossa mente, a fé raciocinada que o Espiritismo convoca, para amarmos e instruí-vos. O amor é o que constrói a realidade do Espírito, mas precisa da moralização, por isso instruí-vos. O amor é a lei maior, que é a lei de Deus, que nos impulsiona para a frente e para o alto. Então, hoje, nessa tarde, estou convidando vocês a estudarem na Casa Espírita. Nós temos aí várias casas em Guanambi, Vitória da Conquista, no Brasil inteiro, você vai encontrar um centro espírita. E neles, geralmente, são ofertados grupos de estudos. Se esforço, matricule-se, estude, se submeta à razão, para que entenda, através da fé raciocinada. para que possamos levar a consolação a você, como nós nos sentimos agraciados por sermos espíritas. E você também, novo espírito, ou você que já é espírito há algum tempo, nosso trabalho é o quê? Iluminar consciências, amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao próximo como queremos que façamos a nós. Estamos aqui nessa missão de levar o Evangelho consolador, através do Espiritismo, para abrir mentes, para levar uma verdade onde se pode crer que estamos vivendo a realidade que somos. Uma nova instrução para o Espírito que somos, estarmos vivendo vidas consecutivas, uma vida após a outra vida. Porque para nós espíritos, não existe a morte, existe sim a vida. Estamos mais vivos do que nunca, com o amor do Cristo em nós, vivendo essa realidade que nos embebeda de tanto amor por ele e por nós estarmos podendo servir aqui, agora e sempre. Muito obrigado. Convido a minha amiga linda, que é a nossa anfitriã de hoje, que estamos hoje aqui na TV pela web. Linda, querida, conversávamos no início ali a respeito de se poderiam ter surgido perguntas. Eu confesso a você que boto o óculos, tiro o óculos, às vezes pode ter aparecido, mas eu não pude ver. Às vezes eu pensei que fosse, tentei ler, talvez não fosse. Se existia alguma, estamos aqui nesses minutos finais, para, na medida do possível, poder clarear as ideias. E vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Temos uns minutinhos e vamos seguir aqui o encerramento com a orientação de Linda de como vamos proceder. Até o momento não surgiu perguntas e a gente aproveita e agradece, a maravilhosa palestra da tarde de hoje, trazendo tantos conhecimentos. E é isso que a gente precisa fazer, amar e instruir. É isso que a gente precisa fazer. Porque, através dos estudos, a gente começa a ter um entendimento maior da nossa responsabilidade aqui na Terra, não é? Muito grande mesmo. Aqui a gente tem algumas colocações, como a Janine, que sempre assiste as nossas palestras, valiosas reflexões, gratidão. Coloco aqui também o albergue, a fanpage do albergue, excelentes reflexões. Temos aqui Macedo, né? Olá, Jardel. Parabéns, amigo. Muito bom ouvi-lo. Gratidão. Grande Macedo, grande amigo. É isso aí. E nós temos o albergue nosso lá, que agradece, agradecem a SEAC, e o albergue agradece a Jardel Portela pela palestra, a TV Espírita também, a gente coloca aí, participando com a gente. Agradecem a Jardel pela palestra, é de ficante. Bacana demais ouvir você na tarde de hoje. Que bom, que bom, linda, que vocês gostaram. Muito bacana. Vamos poder levar um pouco desse conhecimento. E lembrar vocês, você que faz o evangelho no lar, vai fazer o evangelho, alguns seguem, criteriosamente, capítulo a capítulo, o evangelho acaba e volta para o começo e faz. Alguns preferem fazer aleatoriamente. Não importando qual a sua escolha, hoje uma boa leitura é o capítulo 6, o Cristo Consolador, que é o tema principal do Amar e Vos Destruídos. Dali nós viemos fazer todo esse movimento de fala aqui para poder levar um pouco do conhecimento que temos. E a gente sabe que todo o conhecimento que a gente tem só colocamos em prática quando surgem experiências meio que cheias de tempestade. Não é? Tempestade para a gente saber. Porque experiências boas, a gente às vezes coloca também muita bondade e a gente não se conhece diante de uma tempestade, não é? A gente precisa vivenciar. Não podemos esquecer. Qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade, não há salvação. Ah, vocês são os Espíritos, eu sei, vocês gostam de dar a sopinha. Mal sabendo eles que a sopinha alimenta a fome do homem, né? Mas a ideia é que ele ouça a palavra, porque é para iluminar a consciência dele. Quantos e quantos são de outras religiões na nossa casa espírita, humildes, claro, buscando lá a consolação da fome. Mas é o momento que eles conseguem ouvir e eles também são Espíritos, porque, dado outros enfrentamentos de outras colocações religiosas, ali não se trata do assunto. Então, nós conseguimos alcançar o maior número de pessoas, levando a consciência àqueles que nós entregamos, sim, um sapo de sopa, um prato de sopa, ou seja, uma alimentação, um café, nas noites frias, mas levamos também à consolação do que eles precisam saber. A Semite é lançada, né? A Semite é lançada. Nós temos aqui Romilso também, bela palestra, linda, falando sobre a palestra. E Macedo, você sabe, né? Ele acabou de colocar sua irmã de linda. Eu sei, meu, é fidelmido. É o que eu achei. Quando eu ouvi tocando aí, eu acho que é uma clarineta. Lembrei do meu avô paterno, né? Era um clarinetista exímio, né? Assim, tocava maravilhosamente. E por ocasião de ser convidado pelo prefeito da cidade a vir a Caetité para implantar a iluminação pública, que ele era engenheiro eletroeletrônico, né? Se apaixonou pela filha caçula de João Gomes, meu bisavô. Casou-se, teve nove filhos, né? De cujo meu pai faz parte dessa família e se encantou pelo espiritismo e adentrou pela seara do nosso mundo espírita e hoje já está no mundo espiritual muito bem mais instruído. E quando ele chegou a Caetité, que era meio sem conhecimento, foi tragado pela conquista do espiritismo. Ai, que bacana. E assim, Macedo, quando eu abri a tela aqui para conhecer o Jardel, eu falei prazer em conhecer. Aí Jardel falou não, mas a gente se encontrou em 2012 na marca que teve aqui em Guanabique. Que bacana. Isso é muito bom. Por ocasião dos idos, se eu não me engano, de 2012, nós estivemos aí coordenando a macro-regional, né? Ainda na presidência de André Peixinho, que continua na nossa FEB, Ednoia, sua esposa, que muito trabalha, está sempre conosco aí no nosso grupo aí do CD24, que envolve toda essa região, sempre nos motivando, nos incentivando a estar diante, né? De aglutinar forças para que o espiritismo cresça, né? Eterna lutadora por essa forma de estarmos crescendo no espiritismo. André Peixinho também nos incentivando. Todos vocês, né? Iri Guanabique, Brumado, tanta gente, não vou citar nomes para não esquecer de alguns, mas eu vejo a força que o CD24, né? É CD ou CR? CR24. CR24. Tem uma força incrível aí, Cajité, Guanami, Brumado, toda essa região aí do CR24, né? Vamos trabalhar. Eu, como sou filho da terra, eu amo, né? Então, assim, me ofereço sempre para estar presente, por vezes até abandonando o trabalho, fazendo um esforço para estar trabalhando em prova do crescimento do espiritismo na região. Gosto muito. É, Romilson, ele colocou, como a gente estava falando sobre as nossas experiências, ele colocou que na hora da aprovação é o test drive. E é mesmo. É por aí, Romilson. É por aí. E eu lembrar vocês todos que a gente tem uma coisa simples, né? Na hora de dificuldade, lembre logo de Jesus, da força da oração. Mas nem sempre os nossos impulsos mais animalizados nos permitem ter o que a gente vai chamar aqui de presença de espírito. O ladrão se apresenta, é um assalto ao sentar. Aí você fica inerte, né? tomado pelas forças físicas, orgânicas, né? Mentais ali, de sentimentos naquele momento. Mas, nesse momento, pense logo em Jesus para que entre em prática logo o poder da oração e que você possa ter uma elucidação ali, quase que instantânea sobre tudo que possa estar acontecendo em qualquer dificuldade. Pense logo em Jesus. E, Romilson, completando o que a gente acabou de falar, em viagens das cidades vizinhas com Jardel e Crispim. Então, a época da marca. Pois é. Romilson, um abraço, meu querido. Foi uma maratona, você nos acompanhou e você viu, né? Como é que chega lá, quem é o encarregado procura aqui. Foi maravilhoso, espero poder estar repetindo isso em breve. Bom, é isso aí. Finalizando a nossa palestra, eu gostaria que você finalizasse aí com a prece para nós. É, vamos convidar todos nesse momento final para que nos coloquemos em posição para recebermos os fluidos superiores dos Espíritos superiores que nos acompanham, nossos mentores sempre se fazem presentes e não vamos a mais delongas, vamos à oração que o Mestre Divino nos deixou, o Pai Nosso. vamos nos concentrar e vamos agradecer, porque nada temos a pedir, só agradecer pela vida, pela saúde que temos, por tudo que estamos vivendo neste mundo, sabendo que somos Espíritos imortais, criados por Deus na nossa caminhada, estamos no entendimento com as forças da vida que nos unem, que nos conclama ao entendimento do Espírito e sermos nós todos uma união fraterna no órbito terrestre. Amigos e amados Espíritos superiores, estamos juntos nessa caminhada para o Pai Nosso que inicia agora, para levar nossos corações e mentes para perto de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos Senhor de todo mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre que assim seja. E viva Jesus, o nosso Mestre Divino. E que assim seja, em Libras. E que assim seja. Romilson mandando um abraço para você aí também. A gente aproveita e faz o convite para você aqui próximo domingo próximo domingo às 18 dia 18 às 17 em palestra da CEAC e há muitas moradas na casa do pai com Darlan Araújo. Alô Darlan. Salvador. Muito bom. Lembrando que todo domingo às 20 horas tem palestra da União Espírita de Guanambi então logo mais às 20 horas nos canais do YouTube fanpage da União Espírita de Guanambi palestra com Marcela Rios que é daqui de Guanambi tema solidariedade e fraternidade. lembrando também a você que está nos assistindo neste momento dia 25 de julho a 1º de agosto tem a 14ª Semana Espírita de Guanambi com palestras online todos os dias às 20 horas através dos canais do YouTube e fanpage da União Espírita de Guanambi então a 14ª Semana Espírita de Guanambi juntamente com a 1ª Semana Jovem que vai acontecer também muito bacana né? é que maravilha muito bacana então para você é o nosso convite tá? o nosso convite a você que está assistindo hoje a você que vai assistir brevemente seja muito bem-vindo a nossa a nossa live bom agradecendo a Jardel pela palestra maravilhosa pelo bate-papo maravilhoso e fique em paz grande abraço até a próxima até a próxima querida Linda próxima a todos vocês um abraço tchau grande abraço tchau